Fala Petrolhead, tranquilo? Meu nome é Luan e hoje eu vou mostrar pra vocês, galera, como que o racha aqui em Londrina da área 43 É muito massa, galera, tem uma pista aqui, tem uma pista do outro lado, são duas pistas separadas, então racha com a missota aqui Separado o pessoal da lista, é muito da hora Galera, já se inscreve no canal, tem muito vídeo de racha aqui, tem muito vídeo de drift Já se inscreve lá, que o canal tá massa, galera, cada vez mais vídeo, cada vez mais conteúdo pra você Já deixa aquele like no vídeo e vamos ver qual que vai ser o carro mais louco aqui de hoje do rachão Vamos lá em TT, campeonato e outras golfe GTI, tá cuspindo umas línguas de fogo muito massa o céu de TT, galera Vamos lá em, vai explodir o out aí, já prepara o microquim, tá de ponto de ouvido aí, cuidado E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, tem 9 contra 9, 8, 9 contra 9, 6. O GTT, galera, o mais antiguinho, deve ser um 2002, por aí. Eu gosto bastante desse modelo lá, que massa pra caramba, é uma bolinha só ali em cima. É um Dodge Polara, olha que bonitinho, cara. Tudo com FT600, o cara que gosta de uma FT600, hein. Ó. Outro golzinho aqui, galera, ó, esse tá andando de R888, ó. Andando de R888, bonito golzinho. Eu tô achando que esse Polara é o Chevette dos Paranaenses, bicho. Tem um monte de R888, nunca tinha visto na vida. Aí, ó, tá de R888, atrás, 225. E o bom aqui, ó. Ó o golzinho só na maldade, ó. Galera, aqui é bem diferente da área 67, nem começou ainda, a galera nem chegou direito ainda. Já são quase 6 horas da tarde, o pessoal tá arrumando as coisas ainda, os carros tão chegando. Então, acho que vai até bem de tarde hoje, hein. É da hora demais, galera. Quem for da região de Londrina aí, segue lá pra ajudar a área 43, vem aqui pro evento, que é massa, hein. O que não podia faltar aqui, né, galera? Olha, Maverick, olha esse Maverick, galera. Eu acho essas rodas muito bonitas, olha aqui. Tá perfeito de lá esse Maverick. Tá muito bonito, ó. Olha o interior dele. Que da hora o carro, hein. Galera, vocês são da equipe do Maverick ou da equipe do Opala? Deixa nos comentários aí. Ó o Chevette, gurizada, um verdinho, ó. Esse tá chique, hein. Vamos, beleza? Aí, ó, é um SL. Cara, é muito parecido com o meu. É golzinho, ó. O painel, os bancos, golzinho, meu. Que da hora. Aí, galera, pesão, 2.0. Turbina, que turbina é essa? 70. Ah, pô, 70? Legal. Tá com 8400, bem montadinho. Da hora o carro. Que ano que ele é? Ele é... Pegou, hein. Pegou? Pegou. É, ele é 89 mesmo, acabou de confirmar. 89, confirmado. Tava em dúvida se era 89 ou 90, tá confirmado. Ó, se liga no Jetta aqui, galera, ó. Só na maldade. Desbobina de R8. Sem a capa aqui pra esfriar mais rápido. Aí, galera, ó. Civic Si, sem cavalo de nitro. Vamos ver, hein? O barulho tá maravilhoso. Aqui, ó. Vamos ver o que a gente vai ganhar, hein? Vixe Maria. Eu dou azar pro Civic Si mesmo. Eu vou numa arrancada, vejo o Civic Si. Não engata a segunda, mas é foda, hein? É o seguinte, galera. Aqui em Londrina tem duas pistas. Aqui é a pista da galera que vem no rachão e tudo mais. E do lado de lá é o desafio de lista. É o pessoal que vai entrar pro Shark Tank. Então é muito massa. Você vê os caras em Porsche correndo desse lado. Golf GTI. Um monte de Jetta. E do lado de lá as ratoeiras. Do caramba. É muito da hora. O Audi virou 9.2 e o carrozinho virou 11.6. Olha o passatão, hein, galera. Sei que tem muita gente que curte esse carro. Ele é lindo demais. O jetão aqui, ó. Será que tem algum stage 3 hoje aqui, galera? Galera, esse jetinho aqui, ó. Só na maldade. Peneuzinho semi-sleak, ó. Ih, tá stage 3, hein, galera. O que tem nesse carro aí? K04 PR, kit básico. Da hora. Passou um dino ou não? Passou 300 de roda, sem correção. 300 de roda? Sem correção. Da hora. Vamos ver, hein. Já virou 8.0 na cola esse carro. Vamos ver quanto vai virar hoje. Olha que da hora, galera. O passat já tá de placa nova, ó. Lanterna massa demais esse passagem. Olha, dá uma olhada. Vamos ver ele arrancar, hein. Saiu muito bem, não estacionou nada. O golzinho vai passar, será? O golzinho tá passando, hein. O golzinho ganhou. 9,8 contra 9,5. Passa. É, essa ficou louca. Vamos lá, galera. Hoje, GTI contra Jetta. Não sei a maldade deles. Quem que vocês apostam aí, hein? Eu vou no Jettin ali. Não sei a maldade deles. O GTI tá só uma maior saída. Mas o GTI passou. O GTI ganhou. 9,1 contra 9,2. É, galera, ó. Agora é a vez do nosso amigo aqui. Stage 3, K04. Peleuzinho na maldade. Vamos ver quanto ele vai virar. Vamos lá, galera. Hoje, GTI contra Jetta. Não sei a maldade deles. Quem que vocês apostam aí, hein? Eu vou no Jettin ali. Não sei a maldade deles. Uma coisa que incomoda muito aqui. Como eles estão arrancando os dois lados, a galera tem que voltar aqui pela reta. Isso incomoda, velho. Toda vez que eu tô aqui de boa, pode falar. Ah, já vai sair, já. A gente tem que esperar o cara passar. Golf GTI contra Jetta. K03, K04. Não sei a configuração do Golf. Vamos ver o que vai dar, hein? Vamos lá, hein, galera. Mais uma vez, aqui, ó. CLA-4. 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 9-0 contra 8-9-8. Muito perto dos dois, hein? E aí, canal Max Power. E aí, galera? A massa arrancada? Tudo bom? Top demais aqui, área 43. Primeira vez que eu venho nesse evento. Bem bacana, bem bacana. O cara veio lá de Maringá acompanhar aqui. Maringá é perto, Maringá é perto. É 97 km, eu acho. Pertinho. E eu quero ir lá no track des dos amigos, cara. Vai lá, vai lá que a gente vai gravar review em um carro lá. Muito bom. Tá prometendo, hein? Eu vou, hein? Tá prometido. Review em um carro lá. Tinha que ser rondeiro. SI estágio 62. Esse aí. Então vai lá, galera. Se inscreve no canal dele, tá aí na descrição. É isso aí. Vamos fazer um review com esse cara. Esse cara... Esse cara... Esse cara arruma umas lasanhas muito loucas do Paraguai fazer review. Cheezer, R34 Skyline, Type-RFK2. Ó, Skyline, mas não é um GTR, né? Não, é um GTT. Eu quero andar no Skyline. Petrohead. Petrohead. Sigam o Petrohead. É isso aí. Os dois viraram praticamente 9,2. Um virou 9,2,6. O outro virou 9,2,1. Só que o da esquerda queimou. Ó, beleza? Opa! Bom. O que tem nesse Civic aí? Ele é aspirado e nitro. Nitro? Quantos cavalos de litro tem, mais ou menos? Uns 70 na roda. Uns 70 na roda? Aí é coisa, hein? E essa segunda aí, bicho? O que tá acontecendo com ela? Rapaz, tentei se empuxar daí e não entrou, não. Não entrou, né? Aí eu vou... Fiz uma testada lá e eu vou largar de segunda aqui pra ver. Ah, tá. Eu vi bastante gente largando, principalmente lá em Campo Grande. A galera larga de segunda no Civic S. Não, então. Nos turbo, vai. Tem força, né? Aham. Aqui eu vou ter que largar em segunda e já nitrano. Se não, ele apaga. Entendi. Cuidado pra não dar uma atropelada no segundo aí. Torcer por você aí. Boa sorte. Valeu. Olha essa disputa de Jetta, galera. Jetta Stage 3 aqui na direita. O outro também deu para o Stage 3. O outro levou. 8x7 contra 8x8. Massa, hein? O da esquerda e 8x3 zoom. Bem próximo os carros. Bem próximo. Ah, você tá me filmando? Tô filmando o autista. Não, mas tá bem próximo. Isso que o Jetta de lá tá com uma turbina maior. Uma turbina melhor. Qual que é a turbina do cara de lá é? Putz, agora você me pegou, velho. O Vinícius me contou hoje, mas não lembro. O que a gente vai pegar, hein, galera? Se ficar em cima, ele tá só em segunda. Um golzinho ali, ó. Só na maldade, turbão. Vamos ver. 9x7 contra 9x1. Vai dar borrachão? Vai dar borrachão? Cadê o line lock, cara? Pô. É lindo o carro, cara. Parabéns pela configuração aí. 8x7 contra 9x3. Mustangão fez 8x7, Jetta fez 9x3. Só que o Mustang deu um segundo quadro de reação. Primeira puxada dele aqui no autódromo. Então, por isso que ele perdeu. Mas já virou 8x7, galera. E isso com o controle de tração ligado. Não sei se armou o lote de controle certinho. Tem potencial, hein. Metrona está funcionando muito, galera. Olha isso. Vai virar tempão agora, hein. 8x9 contra 10x4. Ô, metralhadora esse TT aí, hein, bicho? É. É massa pra caralho. É que é manual, né? Manual, manual. Que motor que ele usa? É o 20V, turbo. 20V? É, o 4 cilindros. Qual? 4 cilindros, 20V. 4 cilindros, 20V. É 2.0? 1.8, original. Ele é aspirado, original? Não, não. Turbo já. Massa, hein. É divertido pra caralho. Aí, galera. TT metralhador agora. Contra a CLA 45 AMG ali. Tá. Tá. Manualzão, galera. Costa pra língua de fogo nos dois scapes ali atrás. 1.8, 20V. Da hora o carro, hein. O TT tem que botar uma saída melhor aqui. Infelizmente queimou. 8x9 contra 8x2. Arrancou demais. 8x8 o Mustangão aqui dos novos. 8x9 o TT e 9x2 o GTX. Mais um 8x2 queimou. Esse, galera, foi o rachão aqui da área 43. Galera, massa, né? Um monte de carro diferente. Nunca vi tanto JET e GTI num lugar só. Muito da hora. Deixa de se inscrever no canal. Deixar aquele like pra gente. Galera, tem muito vídeo assim aqui no canal. Se quiser dar uma olhada nas playlists aí. Se inscreve no canal. Que vai ter muito vídeo novo ainda. Falou, valeu. E a próxima.